A violência não vai acabar de um dia para o outro. Antes disso, é preciso enfrentar o problema do craque. Equipamos a polícia para prender os traficantes. Investimos na recuperação de jovens dependentes químicos. Estamos enfrentando o problema do jeito certo. Da mesma forma que se enfrenta o vício. Um passo de cada vez, uma vitória a cada dia. Teotônio 45 Um passo de cada vez, uma vitória a cada dia.